E meus amigos, mano, hoje começou... Praia Daniel! Mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal Zona Hort, é o seguinte, rapaziada, chegamos aqui, mano, na Barbários, o World, tá ligado? E meu 350Z, mano, finalmente ficou pronto, rapaziada! Olha ele aí, vem comigo, vem comigo, mano. Nossa, rapaziada. Rapaziada, vim de Londrina até São Paulo, mano. Mais especificamente, aqui em Laranjal Paulista, onde fica a pista de Barbários, pra mim testar agora o meu 350Z. Juro, ele tá aqui na minha frente. E é agora, mano, que eu vou olhar o motor dele, eu vou olhar, mano, do jeito que ele foi preparado. Quantos cavalos ele tem de potência, eu não sei nada, tá ligado? E é agora, meu parceiro. Eric Metz! Ó, você tá fazendo a bocação. Ah, vem cá, moleque. Ah, não comprou, não comprou. Ah, já acabei com dois pneus já lá. Você andou? E aí, Coronado? Testou o carro? Não, tá lógico, não é mesmo. Ah, mano, olha isso, rapaziada. Ó, você quer saber se eu testei, ó? Hum, sei lá. Você acabou com aqueles pneus ali? Ainda bem que é meu, né? Não. Você não falar assim, você vai ter que pagar o pneu. Gente, oi aí, rapaziada, bom, beleza? Não sei, não. Ó, não falei que a gente ia chegar umas duas horas da tarde aqui? Não. Você falou que ia chegar ontem. Eu falei que ia chegar ontem. Ontem eu nem vim. Ontem não deu certo de mim, né? Ah, não. Ontem o carro ficou enroscado lá e sozinho, não dava pra alinhar, não dava pra passar. Não deu nem pra passar no dinamômetro. Agora tá? Não, o carro tava bom. É que eu queria passar no dinamômetro, mas o carro não tá aí. Ah, entendi. Não é de passar depois. Rapaziada, seguinte. Vamos mostrar como ficou? Quero ver esse carro. Mano, eu juro, mano. Eu tô muito ansioso pra ver como ficou esse motor, véi. Tcham, tcham, tcham. Mano do céu. Tá, pega. Tcham, 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 tcham. Forte pra caralho, mano. Mano do céu. R$100 mil investido. Ô, meu Z tá valendo mais de meio milhão, mano. Não tá? Mano, explica, Eric. Só de motor aqui tem uns 150 contas. Mano, tem muito, gente. Ó, motor 1JZ. E, ó, em tudo que você passou, ainda você ganha um pedaço de madeira pra parar aqui, ó. Porque nenhum carro de Drift tinha negado a lembra de fazer alguma coisa no capô. Explica aí, Eric. 1J. 1JZ. Esse é o 1JZ sem VVT-I. O que o Boquinha tem lá é com VVT-I. Teoricamente, é o mesmo motor. O do Boquinha é um motor mais moderno, que ele tem um comando aqui que muda. Viu, o seu é antigo, véio. É, mas o antigo véio é melhor, tá? O meu, eu deixei aqui também. É bom? É, o sem VVT-I, eu prefiro, tá? Deixa eu ver aqui, Boquinha. Dá pra lá. Ele tá falando, você tá entendendo. O Eric tá falando pra ele. É, o JZ forjado, comando tudo que dá, estágio 3, pistão forjado, biela forjada, mancal forjado. Você já não sabe mais o que eu tô falando, né, Gal? Tudo forjado, eu sei, porque toda vez que você falava forjado, aumentava um monte no valor. Não, esse aqui é o normal, esse aqui é o forjado. Não, monta tudo que dá. Eu falei, monta o que não quebra, porque o Renato... Ixi, vai ter que inventar isso aí ainda. O Renato, mano, o Renato, ele colocava uma peça, ele andava e quebrava. Colocava o bagulho e quebrava. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu quero um bagulho pra não quebrar. Pode ficar o tempo que for com o carro, tá ligado? Eu só quero que na hora que eu pegar o carro pra andar, não quebre. Então, mano, amante a turbina, velho. Teoricamente, assim, ó, tudo que foi feito aqui é tudo novo. Tudo peça nova, tudo peça das melhores que a gente tem por aqui. Sim. É, tipo assim, tudo que a gente montou aqui não é pra incomodar nada. Sim. Tipo... Não é pra quebrar. Não é pra quebrar. Mas, como todo mundo sabe, o carro novo quebra, né? O carro tá tendo. Hoje aqui você vai andar e ele vai tá aqui uns 550, beirando 600 cavalos de roda. Não precisa mais que isso. Não precisa mais andar desse jeito. Tá mais forte que a minha Porsche, rapaziada. Pra você ter ideia, a minha Porsche deve ter uns 300 e tantos cavalos, não é? A sua Porsche? Não. Ah, tem mais. Deve ter uns 500, né? Deve ter uns 400 e pouquinho a Porsche. É, eu acho que a minha Porsche tem uns 400 e pouquinho a Porsche. O BO não é a potência. O BO é pegar a potência e jogar no chão. Exato. Aqui você acelera e sai distracionando, né? Sim. Então, apesar de que agora a gente pôr uns 118, eu acho que aqui você vai... Vai tomar na mão. O que vai ser diferente do seu Z que você tá acostumado a sentar e andar? A força. O Z, sem comparar a força, né? O Z, ele tem um câmbio mais curto. Então, as marchas já eram mais pertinhas. Aqui tá com o câmbio original R154, que é o câmbio original desse motor. Sim. Que é do 1J. Ele é um pouquinho mais longo, porque o seu diferencial também, eu não sei o qual que tá lá, porque a gente nunca abriu ele. O diferencial só deve ser um 3, 7, deve ser... É um pouco longo. É. Mas vai ficar bom. Tipo assim, a tocada vai mudar, você vai ter que vir mais rápido. Exato. E tipo assim, a segunda dele, como é um carro turbo agora, não é um aspiradinho, que ele tem uma força rápida de baixa, tem um legzinho. É, você vai ter que tomar cuidado, senão você derrete em breve. Tem que tomar um cuidadozinho ali, então ele tem um leg. A embragem é só relaxa, não é pisar lá no fundo. Eu vou dar uma volta com você, daí você vê como que é, e aí você taca o pau. Demorou. Beleza? Ficou bonito, hein? Caramba, velho. Aí, ó, vamos mostrar aqui atrás também, ó. Uma baseada. Tá lá. Olha isso. Tudo legal, hein? Vou cobrar até a vezinha aqui pra você assistir novela. Você abrir aqui, né? As bombas são ligadas tudo dentro do tanque, aí aqui saem as mangueiras, o filtro, quando for bater, você abre aqui, abastece aqui, tem um nível ali pra você ter uma noção da altura ali. Coloca pódio. Mas o nível faz o mesmo. Coloca pódio, você vai ver o pistão virar aqui. É álcool só? Só álcool. Só álcool. Só álcool. Beleza? E quantos tanques tem aqui? Quanto que eu coloquei aqui? Eu acho que é um tanque só, mano. Quantos litros? Se eu não me engano, é 32 litros, eu acho. 32 litros? É, então você tem que... Moquinha, faz o cálculo aí. Dois palmos, um palmo de altura. 30 litros. É só rodar aqui, abriu? Só abri aí. Fechou. Rodou, abriu. Tem um nívelzinho lá do lado, lá. Já era. Ficou brabo. Tem o seu bicho ali pra te acompanhar ali, tá aí perdido aí dentro. Nossa, faz tempo que esse bicho tem aí. Mano, ficou brabíssimo, hein? E aí, kit ângulo também, você vai ver a diferença tocado. Pô, e o kit ângulo, verdade? É. O kit ângulo que tá aqui, estéril, mano. Esse aqui você não roda, não, velho. GRD. Vem até de lado. Esse aqui a gente depois é estéril, você vê. Então, esse kit ângulo tá totalmente mudado. O que que você vai precisar futuramente gastar? É a mesma coisa com o Renato. Não quero gastar mais, não. Se você for competir com esse carro, começar a brincar no drift mesmo, você não tem uma suspensão aqui. A sua suspensão é original, a gente tem que trabalhar a altura dela. Só pra poder encaixar no kit ângulo. Então, a gente trabalhou na suspensão só pra poder montar aí. Você tá faltando uma suspensão top, uma coilover boa, e tá faltando você comprar o kit, tipo o kit ângulo, vamos dizer assim, só que na parte de trás, que é os bracinhos. Isso vive a competição. Eu não vou competir agora esse negócio aqui não, eu quero usar o carro. Olha, eu quero andar. A suspensão é ideal. A suspensão é ideal. A suspensão é ideal. Ela não tá ruim, eu vim andando com o carro, né? Não é ruim de andar, de boa, mas não é uma suspensão pra drift, tá ligado? Você vai ver que quando você mudar, você vai se arrepender de não ter feito uma. É uma suspensão pro, né, mano? Foi isso que falaram quando eu tava com outro motor, falaram pra fazer isso que demorou. Demora pra fazer? Uma suspensão? É. Não, a gente compra. Dois dias. Não, a gente tem que comprar e trazer. Pra instalar é um dia, menos de um dia. Ah, então tá bom. É horas. Mas pra chegar. Só precisa chegar aqui, entendeu? Entendi. Aqui no Brasil a gente não tem... Deixa eu ligar esse cara aqui. Bora lá, pô. Bom, gente... Vendedor é vendedor. Nosso cara tá vendendo coisa pra mim até na hora que o carro tá pronto. Tá pronto o carro. Não precisa marcher, mais nada. Nossa, mano, que saudade que eu tô do motorzinho com o teu pezinho. Meu amigo. Você vai estudar em alavanca de marcha. Nossa, olha aqui dentro, rapaziada. Mudou tudo. Tem vizinho. Ó, é outro freio de mão. Não esquece a trava, Léo. Não esquece a trava. Que trava? Que trava? Do capua. Pesas de madeira. O freio de mão a gente mudou, pois o outro, que o seu freio de mão, era bem antiguinho, era bem ruizinho de puxar ele. E a gente fez uma placa aqui, ó, pra ficar tudo na melhor posição possível pra você dirigir. Boa. O panel aí vai funcionar o quê, ó? Você tem a chave do carro, que ela vai funcionar normalmente. Você liga ali pela chave. Beleza? Funciona pela chave, desliga e liga pela chave. Tudo pela chave? É. Tá. Tá neutro aqui? Como que é que funciona isso aqui? É, piso pra com a viagem. Ah. Aqui, tá neutro. Tiro pra com a viagem. Foda. Ó. Tem, é, pode ligar aí. Não acelera, não acelera. Não, acelera? Não, se acelerar ele afoga. Ah, entendi. Só dá partida nele. Entendi. Tá aqui, ó. Funciona pela tela também, ó. Ó, não faça nada aí, ó. Ah, boa. Melhor? É. Tem a opção da tela, start, stop na tela. Ó, na chave. E aqui é uma emergência. Você tá andando, precisou fazer alguma coisa, você bate nela aqui, ó. Desligou. Fogo, macho, tá vendo alguma coisa, ó. Você nem esquece a chave lá, você bate a mão aqui. Aí pra você soltar ela, você roda aqui. Ah, tá. Aí beleza, espera ligar a luzinha lá. Você tem três opções de start. Digital, chave. E tem um botão aqui, ó. Ah, entendi. É só apertar. Aperta aqui, ó. Ah, entendi. Boa. Caramba, rapaziada do céu. Falar uma coisa pra você, hein. Olha, tô impressionado com o carro, mano. Tá da hora, né? Juro. E a marcha? Normal, só que ela é bem justa e bem injusta pra engatar. Sei lá, então você pisa até o fundo da embreagem, o gato, ela é bem justinha, não é nada com fogo. Tá. Você vai estranhar um pouquinho a marcha. Fechou. Com menos você usar a embreagem, mais tempo você vai ter ela com você. Mano, olha que bravíssimo. E o escape? Deixa eu ver o escape. Eu fiz o escape também, né? Vou. Deixa eu ver o escape. Rapaziada, eu fiz o escape também do 350Z. Olha aqui, rapaziada. Que louco. Saca abafador já. Dois abafador, um cada lado. Escape inteiro de inox, que é esse mesmo material aqui, ó. Lá de baixo, lá que foi se desenvolver, ó. Caramba. Bonito, hein. Ó. Olha aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Escapão bravíssimo. Nervoso. Ficou show, hein, mano? Tô, mano. E aí, Boquinha, curtiu, mano? Tato, mano. Ficou legal, né, velho? Mas eu queria vir andando. Eu também? Eu queria ver. Olha. Rapaziada, o meu 350Z ficou... Não vai mostrar o barulho pra eles, não? Acelera aí, acelera aí. Melhor você entrar lá, dá um trabalho pra sair. Pode entrar, só que você é mais gordinho. Se o Eric entra... Pode comer que entra em carro de drift, ó. Acelera lá. Chama. Olha isso, rapaziada. Mano do céu. Mano, eu tô achando o meu 350Z muito lindo, mano. Juro. Boboca, tá muito lindo, mano. Legal, né? Nervoso, né, ó. Rapaziadinha, olha o escape aí. Pode acelerar, bolo. Tá feio. Tá feio. Chega a sair panisca. E aí, gostou, nego? Frapíssimo. Nervoso, ô. E esse carro aqui é pra rua ou não é? Pra rua. Pra rua. Legalizado, foi em metro, legalizou tudo. Só andar. Legalizado, rapaziada. Pra andar na rua. E aí, Boquinha, vamos andar na rua com um bichão desse? Agora, meu parceiro, vou andar com ele na pista. Tô muito ansioso, muito ansioso, de verdade mesmo. Mano, ficou o carro dos meus sonhos, tá ligado? O carro do jeito que eu sempre quis. Mano, lembra desse carro, quando já veio pra São Paulo, já fez drift com ele. Mas, mano, agora tá com o motor do jeito que eu sempre quis na minha vida, tá ligado? E, gente, agora é isso, mano. Eu vou me preparar, mano, pra entrar na pista. Eu espero muitos que tenham gostado desse vídeo, mano. No meu 350Z, pronto, rapaziada. Tem até seta. Tem até seta o bagulho. É, o carro pra rua tem que ter seta, né? É pra rua tem que ter seta, então é tudo certinho. Pois é isso, rapaziada. Agora vamos dar uma volta nele? Bora, sim. Mano, valeu, rapaziada. Muito graças a esse cara aqui, mano. 350Z ficou perfeito, ficou filé. E agora é só andar? Agora é projeto recém-nascido. Agora você precisa andar e ver se apresenta alguma coisa pra gente ir deixando em ordem. Mas, aparentemente... É, eu vou ter que meio que reaprender a andar no carro. Não, exatamente. Eu não vou, tipo, chegar ali embaixo e falar, mano, eu sei fazer drift, vou meter o louco e vou... Tá ligado? Eu não vou fazer o desquete. Vai mudar todo o carro. Tá, amigo, curtiu, mano? É, até louco. Gostou, mano? Muito top. Parabéns, Eric. O cara... Mano, eu quero ver os moleques vendo esse carro, mano. O Renato, o Thiago... O Thiago já não vai andar! O Thiago, a última vez que ele andou, ele deu no muro lá. Mas você fala que ele comprou um farol já. Tá louco, mano. Olha, eu vou ter mais ciúme desse carro aqui do que eu vou ter com a Porsche. Eu gastei uma nota aqui, rapazada. Uns 300 mil que eu gastei. Fora o que vale o carro. Esse carro tá valendo meio milhão. Quem quiser pagar aí eu vendo por uns... Ah, não vendo. Não vendo. Ah, não vendo. Mas é isso, gente. Partiu, mano. Vou andar, mano. Vou dar a minha primeira volta. Vamos ver como é que eu vou deixar aí. Primeiro rolezão. E aí, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. E aí, se você gostou, deixa euMON.